Filha, pêssego, pêssego. Quer não? Quer não? Pêssego. Quer não. Pêssego. Quer não. Pêssego. Eu quero não, quer não. Quer não, quer não. É pêssego. Viu que é gostoso, né? Achei que fosse maçã, né? Toma! Opa! Tá com a boca cheia de maçã ainda Opa! O que foi? Deixa eu tirar, como é que eu paro aqui?